E aqui, ó, tem um telefone que eu esqueci de falar no celular. E eu tô conectado no HDMI, né? É com sentido que, ó, ocultar o modo do apresentador. E aí, ó, tem um telefone que eu esqueci de falar no celular. E aí, ó, tem um telefone que eu esqueci de falar no celular. Eu tenho a oportunidade que a gente teve nessa semana, o relatório do Ximbó, lá no Jogos Alvista, fechando parcialismo do projeto do Centro das Emendas. E a gente também, verdade, se não ver, da continuidade do... que propõe o curso do projeto desse que envolve acidentes com as meninas do... e também tem um autor de sepôr, que vai que me deseja o sinal positivo para a gente utilizar essa área. E também para a produção do relatório, muito usuário, qualquer forma de mitigar estresse, de mitigar acidentes. E o outro é que a gente tá de novo recebendo a mais só, agora, né? A condição de estudante tem um pé na Itália e um pé no Brasil. Então, acho que eu não vou ler qualquer mídia as notícias. Hoje eu te esqueci dessa mentira. Eu almeço. E aí, gente, o time está oficialmente agora no programa, né? É quem vem, você? É quem vem o atleta. Se não é uma partilha ao drive. É que, Thiago, você passa a ser isso, entendeu? Você sempre chega quando você tá tomando café, você não acha quando a gente tá falando, então, parece... Eu também quero comunicar aqui. A gente também é colaboradora da Letícia. Eu sou o primeiro do Cumbéia, que sou o primeiro do Cumbéia, nessa segunda-feira, com um assunto bem interessante, essa questão do abrigo. Eu tenho que pensar de uma forma inteligente como vai dar uma situação no mundo principal. É inacreditável. E eu quero falar pra você que eu quis mostrar em arte a beleza do material que você produzir para os estudantes. Eu quis mostrar em arte. O Marius, você aqui, né? Se você for, qual os seus doze? São doze, o outro e as quatro na casa. Com dois do caramba, que você pode dar uma aula, uma apresentação, nas escolas de conversa mais. O Marius, uma coisa? Quando é que a gente pode, na verdade, tomar uma cafeia, a gente pode lá. A gente pode lá embaixo, mas, marido, assim, o profissional, né? São coisas, assim, que eu nem sabia o que precisava fazer, e daí ficou pronto. Então, parabéns. E aí, como vocês, vocês podem falar em prática? Desculpe, eu não estava bem organizado. Se eu esquecer alguma coisa, vocês... De uma forma muito brava, eu gostaria de se comunicar a todos os estudantes que vocês foram. E a pessoa está muito, né? A Bíblia, na Bíblia, estará com um comentário com o Padre, com o Renato, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Santo Álvaro, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com os Espíritos, com o Espírito Santo, com os Espíritos, com o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Obrigado. 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 desta vez para assinar o governo de cooperação com o atribuado de ensino da Secretaria Tecnológica. Nós temos todos já assinado com a FCE, já há dois anos. Na altura em que recebemos um instituto como o da FCE, e agora está na altura de assinar com o horário de populares. Eu vou explicar o que é a minha apresentação, porque nós estamos interessados nesta população. Para mim, a gente vai aqui fazer a ciência à sede. Esta apresentação é um termo de conhecida. Então, vai ser uma apresentação sobre ciência psicótica. É uma apresentação que à manhã vai ser apresentada em São Paulo, mais destinada à parte docente, que é a pessoa que tem docência e que dirige os departamentos, para tentar ver um bocadinho quais são as possibilidades de cooperação. Mas eu procurei aqui, para lá no fim, integrar um termo de ciência, que é uma apresentação de estudantes e há de 20% Portanto, primeiro que isto eu vou falar, porque isto acho que é em inglês, mas eu... Mas não tem problema. Portanto, o Instituto Nacional é uma estrutura na Alemanha, paralela ao sistema académico. Ou seja, o Governo é dono de um conjunto, e nós estamos no setor primário, que, como está aqui a dizer, tem funções que vão desde atividades de diagnóstico e de vigilância, portanto, programas de vigilância. Uma das grandes funções que é dar a conhecimento, seja aos ministérios, seja às atividades curadoras. Temos a parte de dedicação ao risco, e a mais importante, que serve a base do resto de investigação. Somos vários estudos. Nós somos no Instituto de Departamento, há o Instituto de Investigação Marinha, ao Instituto de Medicina ou Economia, ao Instituto de Nutrição, e ao Instituto de Governo diretamente. Para lá ser um Instituto com Função Nacional, nós somos, portanto, um Laboratório Nacional de Referência para mais de 30 doenças. Isto é um sistema aqui, no Brasil, que está apresentado pela NACWA, e pela NACWA, por exemplo, que são os Laboratórios Federais de Vigilância de Doenças, e somos também o Laboratório de Referência da OIA, a Organização Mundial de Salud, para três doenças da NACWA. E ainda um Centro de Colaboração em Hipotologia e Disco de Doenças de Peixe. Isto é uma concordação com a Universidade de Coenças Agua-Valent. Onde é que a gente está na cadeia? A gente chama-nos a cadeia alimentar, na cadeia de poder. Portanto, nós temos uma parte, não muito diferente do sistema brasileiro, onde, por exemplo, não há sistema federal, que é uma parte da gestão pública, uma parte da gestão pública, pela instituição, pela instituição, desde onde nós formamos os Institutos de Apoio. No nosso caso, nós somos o nosso Programa de Agricultura e Agricultura, ainda aqui respondamos também ao Ministério das Pescas. Estas são as entidades a quem nós mais damos apoio, a Autoridade para As Forças Alimentares e a Autoridade para a Agricultura Noruega. Os institutos são responsáveis, se eles fazem as leis, se eles realizam, e nós vemos aconselhamento, se eles decidem às pessoas um Programa de Vigilância, que nós executamos, se eles querem mudar a lei, pedem o conselho, e cá estamos nós, como estão outros institutos. Mas, mais ou menos, como nós trabalhamos. Ou seja, nós não somos a autoridade insustível. O Instituto tem, neste momento, de 335 empregados, os quais 162 investigadores, e 75 com doutoramento. Apesar de não sermos um país federal, somos um país com uma política regional muito forte, e, portanto, grande parte dos institutos, ao contrário das universidades, que estão operando atualmente na cidade, onde elas existem, os institutos têm departamentos reformados ao longo do país. No nosso caso, temos no sul, em Saunas e no norte, em Trompson, dois departamentos também, exclusivamente, com problemas flestes. Temos dois departamentos, um aéreo, que também, exclusivamente, com a agricultura, e, depois, temos tronda, a heliose, que fazem o perigo. Aqui estão a ver a linha marca, portanto, o ciclo rural, o ciclo rural. Então, estamos ali, neste ponto, a 66 graus norte, aqui estamos, aproximadamente, a 49 graus norte, e, lá em cima, a 70 graus norte. Para dar um bocadinho a noção da publicação, o Instituto tem, mais ou menos, publicado, nos últimos 8 anos, aproximadamente, 800 artistas. Ao contrário da Universidade, os institutos, grande parte dos investigadores, não são investigadores, mas, em si, até 100%. São pessoas que fazem diagnóstico, são pessoas que não conseguem, a nível positivo, a um dos generos diferentes de uma Universidade. Mais ou menos, agora estamos organizados, portanto, o Diretor-Geral, que tem, debaixo de si, dois departamentos, mais administrativos, um de comunicação, e um de administração, e os três departamentos científicos. Aquacultura, saúde animal, e segurança alimentar, não gostou, e um departamento central, com toda a estrutura do laboratório. E tudo que vem laboratório, é governado por este departamento, e os outros, utilizam da maneira que vão precisar. Dentro destes departamentos, depois há várias, outras disciplinas, aqui temos, por exemplo, paquicinologia, temos aqui a segurança, aqui temos, basicamente, dois, duas grandes áreas, a segurança alimentar, e a segurança emergentes, e uma outra, fabricada, a saúde animal, e a saúde e a natureza animal. O Instituto trabalha, basicamente, nos dias de hoje, nestas grandes, quatro valências. Asegurar produção sustentável, de comida, de uma forma segura, promover a saúde animal, esta área, que não é tão importante, que foi sementada, antigamente, era parte da segurança alimentar, agora, virou um foco psicotópico, resistência antimicrobiana, e doenças emergentes. Também, no meu caso, coordeno, esta metade, um bocadinho aqui, e não estou tão envolvido, na parte da produção, agora, para os nossos poderes organizar. Ainda, temos vários projetos, do lado, festas. Como expliquei, a gente faz um bocadinho tudo isto, de agnóstico, de vigilância, de respiração, e aconselhamento. e agnóstico, como nós, vamos dizer, fazemos a cadeia completa, nos permitir trabalhar, para a área, para o conselho, para o mar real, para uma saúde sustentável. Para a área de Paraná, o Instituto de Trabalheiros de Dutro de Chateares, com 82 países, produzido com 82 países, terá fácil identificar que o Brasil, está ligeiramente, abaixo daquilo que nós consideraremos necessário, comunicações, dos sete anos, com os distribuidores brasileiros. E aqui, nota-se, uma das estratégias norueguesas, uma falta, de colaboração, por exemplo, em a área, em países como Osmar, seja o Brasil, seja a Índia, a China, há uma possibilidade, de colaborar mais, do que fazemos neste momento. A partir da função do Instituto, tem uma longa, falência de disciplinas, que são algumas das áreas, onde publicamos, apesar das ciências internárias, chegam, no tópico internacional, pode haver aqui, uma longa avaliação, de áreas científicas, de agricultura, ecologia, psicologia, pescas, etc. O que se distribui, tem uns 257 jornais científicos. É uma longa lista, de áreas científicas, aonde, aonde estamos a publicar-se. Mais relevante, é que o Instituto, desde que é necessário, na segunda capital, em Ojo, está-se a deslocar, juntamente, nós estamos sempre, em Ojo, no centro da capital, com a Faculdade da Secretaria Internária, e vamos, tanto nós, como eles, deslocarmos, 40 km, para fora da Secretaria de Ojo, para onde está, neste momento, a Profundade da Ciência da Vida, a Universidade da Ciência da Vida, lá da Internária, faz parte desta Universidade, todas as Faculdades da Universidade, estão lá, exceto lá da Faculdade Internária. e estamos, depois, a construir esta, 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 bela instalação, que é um novo projeto de construção, na Noruega, desde a 2ª década mundial. pela Órgica, a partir de 2 milagros, de 20 milhões de reais. Portanto, é um investimento, condicionável. Uma das áreas, em que nós temos mais, é orgulhosa, é esta área aqui, que vai ser, é um laboratório de biossegurança, de nível 3, que traga mais, de médio e longo do ponto. Ou seja, será possível, algumas experiências, em conferirmos, em ouvirmos, em servídeos, com diversas infecciones, de nível 3. Não existe, mas nas comunidades, no meu laboratório, nós devemos ver, esse é o direito, para índios, e para coelhos, mas não, para animais bons. Portanto, o que é que saúde animal, é importante? Aqui, é importante, nós temos aspectos, relacionados, com a segurança alimentar, cada vez mais, um outro conceito, que está a ser central, é a segurança alimentar. A segurança alimentar, não é interdisciplinar, mas existe, são elementos que chegam, e que eles estão disponíveis, e que é possível, transacionarmos. A produção sustentável, e como é óbvio, a parte económica, de uma perspectiva económica, da produção única, nós temos algumas doenças, seja em peixe, portanto, não tem muita doença de alveio, pessoal, nós temos algumas doenças, principalmente em peixe, que provoca milhares, milhares, milhares e milhares, e, aquilo em que nós decidimos focar, não é o que nós, na verdade, decidimos, está decidido a nível mundial, e isto é um dos, para nos chamarmos, dos Pilares Cantáveis, das Unidas, e, portanto, tenta agora, direcionar a sua estratégia, para cumprir, vários destes, nestas áreas programáticas. Nós estamos envolvidos, nestas áreas programáticas. nestas áreas programáticas. Nós dizemos, por aqui, o trabalho que fazemos, para ajudar a fazer pobreza, a produzir a fome, para ajudar a desenvolver o ambiente, a produção sustentável, seja na terra, seja no mar, etc. Então, esperamos que estes padrões, dirijam a nossa atividade. Aqui também, é essa fundamental, que o Instituto é que, apesar de nós, não teremos muitas doenças, por exemplo, em 2009, quando apareceu a febre, suína mexicana, que não era de todo um problema nosso, durou 49 dias, entrando na norma. Ou seja, o controle que tens dentro, do próprio país, falam, falam. Quanto pessoas e mães, abraçam o mundo, a toda hora, a toda hora. Portanto, a gente tem que dizer, age ou reaja, a opção é, portanto, eles agirem, porque só reagirem. Dizmente, quem tem no real, muitas vezes, tiveram que reagir, porque é assim. Portanto, esta mudança de mentalidade, quem é possível. Na Europa, tudo, neste momento, está tudo à volta da palavra, de segurança. No Europa, a União de Paz, tem a minha costura. Seja a segurança de pessoas, no caso, de autodismo, segurança social, por causa dos imigrantes, segurança alimentar, por causa da vida, segurança, 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 E a palavra segurança vai, cada vez mais, moldar, aquilo que serão os desejos, produtos de produção científica, na vida. Nós temos, neste momento, um programa chamado, já, o chamado de comida, o food, as medidas e tanto, por qual a União, claramente, aceita que nós não conseguimos produzir, os alimentos, portanto, temos de deputado. As pessoas já não aceitam comida, desde qualquer maneira, portanto, tem de ser sustentável. Precisamos, talvez, de novas fontes de alimentos, uma força de saúde, adicionar carne, peixe e batata. Existe um conjunto, uma batalha, correr os coros, mas isto, um conjunto de premissas, que nós, na União Europeia, aceitamos, é impossível, porque não fugimos. Mas isto inclui, alguns paradigmas. Nós precisamos de novas tecnologias, precisamos de infraestruturas diferentes, a biosecurança dos produtos, que é diferente, a gente vai buscar comida, a água, a gente vai buscar comida, a comida, a comida, a comida, às cor Mathias. Pelo menos caracadas. Aqui ao Brasil, quem tem a certeza que vocês não metem? Em razão, em razões e mais do que um que dezem, que metem. Esses produtos, estes entrares, têm de ser resolvidos certamente. Existem uma longa lista de desafios. Os tradicionais, são as doenças. São. Doenças e medicamentos, as coisas que podem passar dos humanos, dos animais para os humanos. Mas existem outros. Um dos dois, dois maiores elementos mas rentos que a Corona-Miel Então, o colorão é competição duro que combina. O animal, para ser animal, tenta comer. Ou seja, está a comer o índice que nós pedimos que pudesse. E estamos à cara a falar, nós estamos a transformar árvores, sulose, em ração para animais. Nós, em princípio, para já não vamos estar a comer sulose. Mas assim, o peixe come sulose e o peixe come, se calhar, pode ser utilizado para os animais, porque tem melhor que o homem pode ser utilizado. Um outro problema, que também está marcadamente cada vez mais na agenda europeia, é o bem-estar animal. Ou seja, o consumidor não aceita mais passarinho entalado entre paredes, gosta de corpos, saem pela natureza e se dão bem, comem pelo outro que querem, mas, ao mesmo tempo, quando sai e come, a conversão ecológica, se a senhora não for o que é que diz, mas, se calhar, vai encontrar mais psíquicos e par parasitas, se não encontrava-se tivesse sempre estabilado. Todos estes desafios estão pela frente. Ora então, porquê o Brasil? Eu queria responder esta pergunta apenas com duas imagens. Porquê que nós temos interesse no Brasil? E a resposta poderia ser apenas duas imagens. Isto é uma foto de nós morta. Isto é uma foto de mim morta. Aí é uma dúvida. Portanto, tá. Porque o Brasil está chorando. Porque é que ele está gravando, né? A gente corta, a gente edita essa foto. Mas a verdade é que existe uma estratégia de fundo, que não obrigaçam a escolher o Brasil. Eu gosto de chamar um documento, que é chamado de documento Panorama, que é a estratégia para a cooperação com os cinco países que eles estudiam como satais. Brasil, China, Índia, Japão, o Oceano, a África do Sul. O governo diz-nos claramente o que é que é de esperar. O governo espera que nós assinamos mais de um ano, a cooperação com entidades brasileiras, que aumentemos o fundo de intercâmbio entre investigadores e estudantes. Na verdade, tem uma tradição que não iríamos, por exemplo, para fora. Nós estamos a pôr decidir um pouco da pirâmide social, é difícil de ser um de ser para fora. Então, muitas vezes, recebemos mais de um dinheiro para fora. E focar e desenvolver atividade científica em áreas que os responsáveis pela excelência de cada país consideram ser general. E, no caso de Madroenga, esta entidade é a CNPK Mobility, por assim dizer, o Research Council, definiu quais as áreas de intercâmbio para o Brasil. E, por fim, como tudo isto, tudo o que é ciência precisa de dinheiro, eu digo claramente, especular possibilidades de financiamento em conjunto entre o Brasil e a Madre. Neste momento, os instrumentos de financiamento entre os dois países são produzidos, por exemplo, em alguns, na área de energia e petróleo, mas, nas outras áreas, não temos, por exemplo, neste momento, nenhuma pétrica de financiamento, ou bilateral, como temos na verdade, com um dinheiro para o Brasil. Este Instituto de Pau e Guedes de Investigação, responsável por estabelecer a política científica, fez um documento que se chama a estratégia científica para o Brasil. É um documento para mim, mas que eu tenho um documento. E diz-lhes claramente, quais são as áreas, onde o investigador novenês, deve trabalhar mais para o Brasil. São várias, têm todas relevantes para nós, mas duas são outras. Número 1, como era de esperar, que este período é feito. Nomeadamente, o desenvolvimento da aquacultura na seada zona. Ou seja, a produção sustentável de espécies, vesículas não tradicionais, portanto, não só filóquia, mas outras espécies, geralmente sustentável da aquacultura. E outra área, bioeconomia e agricultura, que são, seja agricultura, seja produção animal. Portanto, estas são as áreas, como dizem nós, pelo menos, por trás. Porque, a ciência é boa, porque, nós podemos ter água a oferecer ao Brasil, ou, porque, vice-versa, o Brasil pode ter água a oferecer a água. E, esta é a ciencia que foi mais longe, e em 2003, se publicou um longo chute biométrico, a bioteca, como analisar toda a produção científica da Noruega, tudo o que a Noruega produziu de ciência, e fizeram um controle nos quais nós nos dizem. Onde é que nós estamos bem? Onde é que nós estamos mal? Onde é que nós estamos mal? Ou onde estamos mal? Quem é que está melhor que nós? Ou quem é que nós iremos trabalhar para ficar melhor? Ou quais são os países que estão mal, e os quais não somos tão bons, que nós queremos nos defender, da igreja? E então, o Brasil, a Coreia e Taiwan, foram dos países onde a produção científica nos últimos dez anos tem mais aumentado. no caso do Brasil, a resposta é o resultado, claro, de um ciclo de uma mudança, não de novo, possivelmente, a utilização até já conduzida, mas muito mais ciência que a violência, mas está a publicar muito mais em inglês do que a violência. A tradição brasileira publicada, na ata brasileira, está a ser substitutiva mais e mais por publicação internacional, aumenta a possibilidade. Então, este relatório sobre o Brasil diz-nos algumas coisas. Diz-nos que o Brasil, a sua melhor performance, é ambiente, casca da linha, ciências alimentares. Diz-nos igualmente, que, especialmente na área de alimentos, e produção alimentar, e alimentação alimentar também, carne, peito e tudo isso, o Brasil tem um alto nível de especialização, maior que a da Noruega. A cooperação é baixa nesta área, e por isso, poderia aumentar. Diz-se também ao contrário, que no caso das peças, o Brasil está um pedido em baixo, que é a esperada, e, portanto, para o visto, já da Alcoóis e da Noruega, poderia ser uma boa percepção. Só para mostrar como é que nós estamos, aqui é a aquacultura, isto é o nível de especialização, isto é o nível de regulância. Quando a Noruega está, portanto, bem especializada, quanto bem, um alto impacto, o Brasil está a ficar em baixo, mas, por exemplo, se formos para as ciências alimentares, o Brasil está extremamente especializado, ao passo que a Noruega está cá, mais atrás. O impacto não é tão grande, porque aqui ainda costumo publicar mais isto. As formas longe, elas não são as células-ágrimas, como as células-ágrimas, quais são as universidades brasileiras, com quais a gente vai trabalhar. e, portanto, cá estão elas, e aqui encontraram a Alonso. Nós temos, neste momento, um trabalho, aliás, que é agora a Tabum, estivem agora a Mujaneiro, com a população, com a Universidade de Minas Gerais, exatamente, em Aquacultura, com o canal colaboratório nacional de diagnóstico brasileiro de doenças de aquacultura. Assinámos com a EFCE, e estamos agora para assinar com a EFCE. Para isso, nós temos, na percepção, que a União Europeia vai fazer algumas alterações de financiamento da ciência para o próximo quadro. A gente vai estar acabando o quadro da ciência, chamado Horizon 2020, de finance, quadro de financiamento que tem uma, pequeno para cálcio, que dá um financiamento para ser sucesso. Ou seja, brasileiros, chinês, americanos, têm um projeto, têm de pagar a sua casa. O que tem funcionado, a CNPT, e a National Science Foundation, acabam de financiar. Deste relatório, publicado agora em julho, é o relatório, que é a primeira pedra da preparação do outro programa, do relatório Laninho, e uma das coisas que está extremamente clara, que todos os países da União mandaram a mensagem para si, é que nós precisamos que esses países possam receber financiamento. Não quer dizer que eles não começaram a pagar ciência africana, a 100%, na ciência brasileira, mas tem de ver com outra política, porque nós estamos a perder parcerias para os países por dificuldades de financiamento. Neste momento, só queria também que nós tínhamos rapidamente entrar numa operação, não havendo uma qual, como junta, ou nós concorremos ao projeto Adaruega, que os brasileiros seriam subcontratantes, ou, por exemplo, nós pagávamos um serviço com um milagre, ou, por exemplo, no projeto Adaruega, em que enviaram uma alta Adaruega e nós, com um operatório privado, fazíamos e comparávamos. Bom, temos um tipo de investimento. então, agora, para ter mais ciência, no que é que nós trabalhamos neste mundo? Eu não tenho tempo para agora ir em detalhes sobre todas estas áreas indivíduas, mas vou tentar lá um bocadinho de ver o que a gente sobre a altura. Primeiro, ecossistemas terrestres. Portanto, nós estamos a tentar dizer que isto é o ecossistema terrestre, e aquilo que fazemos procura responder a estas fragilidades de reduzir a pobreza, a forma, o desenvolvimento, etc. da nossa. Um dos grandes temas, resistência antimicrópia. Ou seja, uso, produção de uso, problema que nós, graças a eles, não vivemos na areia, parte de resistência ambiental. Como eu falo aqui, é um dos exemplos que eu vou acumular três exemplos. Este dá um bom. Já para falar sobre resistência ambiental, acumulação, a resistência no ambiente, não só no núcleo, mas no ambiente. e mecanismos de sucesso. Mecanismos calculados e genéticos de sucesso. Então, há uma área grande de investigação da doença. Biossegurança. Portanto, trabalho em DSLT, mas doenças emergentes. Emergence é um termo caniglado, quer dizer que seja totalmente desconhecida, já são conhecidas, mas que nós vivemos no meu problema. Neste momento, aquele que nos ameaça mais na Europa é a personabilidade. É um problema grave, porque aparecimento da personabilidade e a perna do corpo é perfeita, depois de ter sido desculpa antes de estar fora da Europa há mais de menos. Depois de quarenta anos de candidatação, estávamos livres e agora está já a estalhar todo o atleta do tempo. Doenças de produção. As tradicionais doenças de produção. grande foco neste momento não é não só para a detecção e a cantificação das doenças, mas para a projeção. Para a parte de, ou seja, mecanismos de detecção muito mais caros e sensativos e deficientes, seja a parte que vai resolver problemas de produção ou não para a produção do júmero, do maneiro. E aqui o modelo mais caro do animal que tem que estar na Europa. Segurança alimentar, a tradicional segurança alimentar. aqui nós trabalhamos com um indicador de segurança. Não só fazer a análise para descobrir a listéria ou a cartilobávica, mas também a parte de desenvolvimento dos indicadores de qualidade e a parte da educação. Educação e informação. Não só a educação e informação dos espectadores sanitários, mas a educação e informação da cadeia coletiva. Ou seja, garantir que o agricultor recebe o espaço de higiene, etc. mas podemos álbum na turmação aqui. Outros grandes campos de atividades, as biotoxinas, que foi aqui que é FZ, este é maior, no caso de Al. Portanto, micotoxinas, são eles também deste grupo que é o grande motor de toda a parte da proteómica, dos homens, proteómica, metrológica, etc. eles são um grande budismo e compostos físicos dos alimentos alimentares. Uma área científica grande. Outra área, vacina. Desenvolvimento de vacinas. Imunotradia, tanto de métodos tradicionais como métodos inovativos. Já refere-se aos métodos inovativos para passados com os peixes. Bem-estar animal, não, é um ramo, eu disse, caramba, vou dizer, que o Sr. Cláudio sabe menos o que eu disse nesta sala, mas nós temos, portanto, uma tradição, especialmente centralizada, seja em bem-estar, no nível do sistema produtivo, seja no Mário, que agora está um bocadinho mais em foco na Noruega, que é o contato entre animais e pessoas. E a maneira como há uma mútua interação, e o Christian, portanto, tem que ter um trabalho nesta área. Portanto, isso é verdade. Eu treinei 12 funcionários, do outro amigo doutorado e da Universidade. Pronto, bem-lá. Os últimos dois grandes temas da zona área, de resto, doenças de periódicos, portanto, a BSE, nós não temos BSE, mas infelizmente, há um ano e meio, apareceu na Europa, na Noruega, que é a única coisa que existe, uma doença periódica e a regenerativa em servídeos. Eu aprendi a dizer servídeos. Obrigado, que não me chamaram do Brasil. A doença de viado sai mal. E, portanto, aqui, um programa grave, nós temos, neste momento, o programa de saúde, animal mais grave da Noruega. Estamos com um programa de hidratação bastante agressivo, e um transporte ao campo, que é, aliás, o meu, de saúde e vida salvagem. e aqui, temos, seja, coisas mais graves à conservação, monitorização de doenças, especialmente, humanóficas, e esta nova área, que está a entrar, de resistência de microvena, em humanos, Passamos com os peixes. Várias estratégicas que nós trabalhamos em aquaventura. Uma das grandes áreas, talvez a mais forte que nós temos, é a parte de Big Data e de móveis. Temos, por exemplo, um grupo bastante forte, que tudo tem a ver com o modelo de disseminação de doenças, como é que as doenças, por a visão da maneira como os vírus e bactérias se dispersam, por exemplo, nas correntes marítimas, em outras localidades, a parte de monitorização de medidas, de erradicação e de digitalização, que é uma grande área. Bio-segurança, a tecnologia produtiva, ou seja, as redes de produção e como é que a segurança é possível a ser efetuada. As tradicionais doenças da aquaventura, seja de maus, seja de detecção de novas doenças. Nós já tratamos três novas doenças, e peixes, mais uma entidade em vazio. Aqui, não só de detecção, mas como o trabalho de caracterização. Muitos destes agentes são diferenciados, portanto, genoma, não são cultivados, é sustentável genoma, portugual, portugual, e uma grande componente de educação. A área é a produção primária, portanto, da própria rede de inspecção. Portanto, indústria, os produtos negros, veterinários, biologistas, peixes, que fazem todo amortizamento, etc., e a educação desta gente. Segurança alimentar. Peixes também têm doenças. e alguns, que não eram problemáticas, que nós podemos ver agora, em muitos países desenvolvidos, como Ingrés, e, por exemplo, Anisakis, porque, quer ver com o salmão e o sushi, o sushi de salmão selvagem, vamos dizer salmão do chão, eu compro salmão e salmão selvagem cru, não sei. De volta a volta. Esta margem 9 entrou-nos de babas, margem 3 anos, DNA ambiental, como está a detecção de doenças e de espécies através da mutuação ambiental. Por fim, educação, papéis, uma grande área para nós. Optimalização da adição, optimalização das doenças ambiental. Vacinas, e aqui o grande tema da nossa exemplo é vacinas DNA. Portanto, vacinas populares DNA, não é nada de vacinas vítimas, não é nada de vacinas com base genética. bem-estar de peixes, que é um exemplo que eu vou dar. Sistemas produtivos, infelizmente, este permanece o seu próprio campo. O salmão, como a gente chama, este é a doença produtiva mais grave na industria do salmão. Portanto, o salmão do ice bate todas as outras doenças peixes juntas, normalmente. E a gente não consegue dar conta nada disso. então, para acabar, três exemplos e não caminhar ciência. Resistência é uma técnica almeana. Nós sabemos que é um problema grande, porque não só existem animais, mas os humanos, mas pode-se recuar uns para os outros. Mas nós não percebemos que é o resultado de antibióticos, é o resultado de pesticidas, é organizado na agricultura, que nós não utilizamos antibióticos para fazer crescimento e produção, fazer endotares. Tudo isto acaba para o ambiente. Como é que nós monitorizamos isso? Nós, do Instituto, fomos, até sabe, que era interessante ver como é que a existência desenvolve em ambientes e em ecossistemas cubos. E fomos, nós temos a vantagem aqui, mas ali nós temos um árbitro. E fomos até o árbitro. Isto é longa e a linha no que se salva. Esta barilha, com 60 mil kilómetros quadrados, 2 mil pessoas, 2 mil kilómetros no estilo do Pau Norte, não existem quatro trânsito porcos, não existem gatos, só existem cães, não existem gatos, não existe, quase nada. Mas fomos lá e fomos às renas para fazer isto. Durante o verão mais de 3 mil turistas todos os dias a atacar no porto. comer, usar as casas de banho, etc, etc, etc. Vamos ver as renas e algumas delas tinham resistência a 7 antibióticos dinâmicos. Depois fizemos a sequenciação de alguns destes géneros de resistência. um deles é 100% homólogos a um corpo homólogos e o outro é 100% homólogos a um doméstico. Ora, atendendo que nós não temos nem formos a homólogos nem de lindas, nem de lindas, não se fala, como é que a resistência lá chega. Há quem diga que são, por exemplo, animais, pássaros chavazes, as migrações e a vontade de viver seja maior. Nós sabemos que pássaros chavazes podem levar a resistência a longas distâncias. Mas quando nós recebemos 3 mil turistas de bairro todos os domineiros a única grande possibilidade é que não seja pássaros chinês ou seja, veículos chinês. Isto mostra que em vez de ambientes puros que este é um problema real. E nós não há uma neutralidade de animais chavazes não nos calharmos como legal que não se iria testar. Aprendendo lá que não há grandes condições de animais não há agricultura não há. Exemplo número 2 este é uma doença transmissível de animais humanos costaja Carraças Existe um efeito na Europa na Hologna Existe exclusivamente na costa azul nós temos à volta 10,12 casos humanos é possível vacinar em humanos mas como a gente monitoriza esta doença? A única maneira é, obviamente, andar atrás das cacapapas e fazer PCR. Mas dá trabalho. A prevalência em cacapapas é muito possível. Nós somos novos colegas que juntaram no momento de 30 mil cacapapas, não dá para fazer cirurgia, sem que a cacapapapa não funciona. Ou seja, como é que nós poderíamos descobrir, como é que esta doença está a desenvolver-se, sem querer andar a fazer cacapapas para esta cacapapas? Então, não dá para fazer mais ou menos animais. Então, o que fizemos, isto é a zona sul da Noruega, nós fomos, nós tínhamos um banco grande de amostras, todos os anos poderíamos descerditos, para dar para toda a Noruega. Então fomos, tivemos um ano, 2013, e fomos testar descerditos desde a zona lá no fundo da Noruega, onde havia doença em humanos, e depois testámos animais por aí acima até a hora da Noruega. E o que fomos descobrir, e agora vamos usar o alce, como é a espécie que mais usou, nós encontramos alce positivos na zona onde existe doença em humanos. que vai certo. Cacapapas e catálogos, provavelmente, a cacapapas e catálogos. Então nós temos aqui autos positivos em meio da Noruega, numa área onde nunca houve carros humanos ainda. Um dos carros humanos mais ou menos estão aqui. ou seja, nós estamos a tentar vender o conceito de que, de outros países europeus, de monitorização em espécies celulares, provavelmente, tem muito mais contato com catálogos, muito mais. Podem mostrar que, realmente, não só as catálogas estão cada vez mais à data do acima. Há 40 anos as catálogos passavam daqui. Não só as catálogas estão cada vez mais acima, como parece que doença está aí mais acima. E o último exemplo, para acabar, é a água cultura. Produção sustentável. Isto é para quem não está a ver a água cultura, mas porque é um campo de produção típica na da Noruega, mas como um aspecto de 4, 5, 6, 7, 9, 9 salas de produção. Escusar-se a dizer que é o produto alimentar maior de expansão do planeta, e é também o produto alimentar mais eficiente, em termos de energéticos, em termos de produtos. Bem, milhares de vezes o melhor de produzir galinha, carne ou normal. Normalmente uma zona produtiva é isto. São jaulas de 50 metros, 100 metros, 50 metros por diante. Podem ir até 200 metros de profundidade. Quase sobre a água, depende de 2% da peixe. Podem estar aqui meio mil de peixes juntos. Durante, eles estão na fase de água, durante aproximadamente 14 meses. Também crescem uma outra zona, porque são despejados na água, em mar aberto. E ali estão 500 mil peixes todos juntos. Temos doenças, temos... Salmão. 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 E tudo. Estas estados no aeróiã têm produção. Este é uma atividade no aeróiã que vai aonde há água, à produção. 1.600 unidades produtivas para o país em dezembro deste ano. Então, a gente trabalha com as doenças, etc. Uma das coisas que está cada vez mais a ser no foco é realmente que, para dormir de infecção, a biosegurança funciona muito bem, mas se aparte, o bem-estar é essencial. O bem-estar pode muito bem ajudar a reduzir as problemas intencionais e a salvaguardar a biosegurança. Isto tornou-se, neste momento, uma prioridade do Instituto, de investigação. Não só olham para o bem-estar animal para reduzir doenças, mas a tecnologia na água, já sempre, os produtores querem, cada vez, produzir mais peixes, com menos recursos, com tecnologias melhores. Mas será que a tecnologia melhora realmente, se quer também melhor para o peixe? E, portanto, o bem-estar animal, o bem-estar de peixes, com estes dois focos. Há o foco tradicional de mortalidade à doença, mas o foco mais moderno de sistemas produtivos. E, aqui, as áreas que nós temos, é primeiro que, na verdade, legislação. Nós estamos a ajudar o governo a desenvolver algo com a legislação sobre o bem-estar animal de peixes. Trabalhamos em projetos para testar novas tecnologias. Há uma nova tecnologia de produção, por exemplo, do bem-estar animal. Novos instrumentos, tipos de materiais, etc. Uma grande área é, exatamente, novas tecnologias de produtores e peixes. Esta é uma opção que está a ser estudada agora, é peixe em maral. O peixe tem um barco imerso. Então, nós já estamos, nós estamos junto à costa, tem mar aberto. Esta é uma produção de cento de cento de sal, que está totalmente isolada ao ar. Isto é para evitar a fúdula do salmão de chegar ao pato. Não existe contacto com o estereiro. Por exemplo, requer uma oxigenação diferente. Requer aspectos de luminosidade. Ora, aqui, é fácil ver como é que o bem-estar aqui é um arco óptico. Último, relacionado com o bem-estar animal. Métodos não tradicionais, não médicos e novos instrumentos de vigilância. Como utilizar saúde e bem-estar com novas tecnologias. Por exemplo, isto aqui é um sistema que está a ser estudado para despolgar, desparasitar a fúdula do salmão. O peixe é chupado para dentro de um barco. Os peixes passam por uma espécie de uma lavagem em caróxido de oxigênio. Ajuda a fúdula a sair e são envolvidos para dentro de um barco. Mas os aspectos do bem-estar. Então, existem várias utilidades. Aqui, o grande foco para acabar de ver é que este é o tipo de investimento, sabe? O único de industria que está a 100% para pagar. Eles pagam um pouco de serviço para poder trabalhar. Um pouco de serviço. E, portanto, é um estado na zona de cerca de 20%. Quero aproveitar para dizer que, daquilo que a Noruega exporta ao Brasil, o sóio por cento é peixe. E que nós temos um interesse óbvio de garantir que, na parte de pescas, existe uma boa forma. Estão a ver porque aqui está Noruega, Portugal e China. E nós, obviamente, queremos que esta faixa cresça. Eu aqui estou um bocadinho amigo, estou aqui no meio. Mas, querendo também, queremos que esta faixa reduza. É. 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 É uma solução complexa. Para acabar, portanto, tudo o que nós fazemos é nesta propriedade. Eu destrei aqui alguns problemas, como a anti-indistência criptomiana, que é um problema que vai do ambiente, vai para os humanos e para as pessoas. Estrei até, de repente, a falta em que um problema em humanos passa para animais e vice-versa. O que gostaria agora não tem, por exemplo, o bem-estar animal, onde a saúde, os humanos e a saúde económica dos humanos, nestes trabalhões, depende muito do bem-estar dos pais. Nós fazemos isto, neste momento, de forma estratégica e política, focando em várias áreas. Área de, gostamos de ser um instituto de vigilância e de prevenção, obviamente, prevenção via segurança e acumular data, que é a nossa base. Nós trabalhamos tanto na indústria, como na internalização, nas das que eu avistou. Trabalhamos com o foco do ambiente, o trabalho tradicional, na área de trabalho de animal, na área de bandidos, é com o ecólogo, com o ecologista. Trabalhamos com novos experimentos, novas técnicas e, por fim, maior investimento na investigação e o maior foco deste interface entre animais e humanos. E, agora, é a estratégia que nós procuramos trabalhar, tanto dentro da lei, como pelos países, como bem-estarmos a ser qualquer coisa. Nós temos, agora, aqui na China, aqui na Índia, aqui na China, e agora, aqui desde o Brasil. E, portanto, nós acreditamos que é o celular que eu mostro, normalmente, aos meus estudantes, que a cova é mais forte para ter várias tramas, seja veterinários, remédios, seja indústria, políticos. E, portanto, estas coisas não nos levam muito aqui na China, mas é que nós acreditamos. Mas a corda tem de ser feita todas ao mesmo tempo. Não acho que não ajuda a entrar a uma trama de coisas. É assim que trabalhamos. E, com isto, espero que o acordo agora assinado, para nunca, não vou dizer a muitos, na hora de dizer, se caiu, mas eu, porque os pessoas acertam o título, mas... Estava-lhes a foco de mostrar para a diferença de mais alguns. Mas, espero que podemos poder apontar com alguns fós. Na Margoa, é bem-vindo. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. uma ideia da vida, também do que eu acho que é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que principalmente já faltou alguns pontos de feliz, mas em todas as tem muito mais... tem mais que ter isso, ou não... Nós temos que falar com isso. Mas neste momento, vocês sabem que não existem... já definimos nenhum grande carisma de financiamento. Se houvesse uma área, tendo o horário de 20, por exemplo, o Adolfo está num projeto que nós vamos ter agora daqui a uma semana, em assistência municipalmente. Não havendo neste momento um acordo bilateral para financiar, seja do lado da PAPÉs, 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 em termos específicos, nós achamos dos nossos lados a ter vontade de desenvolver parcerias mais à noite, mais ao acaso, nos procurando fazer criar contatos e direitos do horário, permitem talvez fazer mais pressão. Isto está organizado nos nossos tempos de operação. O que tem a ver com esta parte de pressão, ela não vai tentar, ela não vai tentar, é a pressão de carga, especialmente, entre o que faz a queda. O que deve ter é o grato de corte. Portanto, nós temos um interesse, de não deixar entrar a grato de corte, porque o grato de corte é produzido, por exemplo, sem antibiótico para crescimento. O que é a PAPÉs? É verdade. Temos de encontrar, do lado brasileiro, um pouco difícil mesmo, a PAPÉs, projetos científicos, já que temos estimatários, a PAPÉs. Mas são áreas nas quais nós, há cultura do Instituto, provavelmente pobre, 60% da violência. Eu li mais com esta frase, mas não se lembrarem mais. Portanto, há pesca, de ver onde é que aparece o interesse, a portar os real estipular com a grato de corte. Isto neste momento é um projeto, junto com o grato de corte. Ele, se bem me lembro, ele colocou um projeto dele da PAPÉs, para, lógico, estipular com a grato de corte brasileiro, a trabalhar as amostras dele, da mesma maneira que nós temos com o cartão, a água das amostras dele, da outra, um pouco mais, até os momentos de um milagre, seja o resto, que nós temos alguns desesperados. Mas, pelo menos, três problemas, porque se tem que ser uma tricobiana, que as doenças emergentes possam apertar a produção animal, a segurança dos alimentos e o mesmo. Então, as três áreas estão na produção de alimentos. E, por exemplo, nós, sobre isso, a recuperação do PAPÉs, nós não estamos a cooperar a vertente de, por ver os comuns, as metodologias comuns, para ver o que nós, há trabalhadores públicos e a alimentação do PAPÉs. Nós estamos a falar do PAPÉs, o PAPÉs, a filápia e mais algumas as que são os cérebros, as radicais nativas. E nós, nós dizemos, pois nós temos a ver em comum, é a tecnologia, de diagnóstico, métodos novos, de diversificações genómicas, entropiómicas, para vós, para a filápia, para vós, para a filápia, para vós, nas salóis. Espeças diferentes, etc. E até com a filápia, apresentava um interesse, geralmente, conosco em, por exemplo, um estômago, um mistério, que há um interesse, além de ajudar os adolescentes, por lá ter ativés com a África. Por exemplo, que é, os que são mais líderes ou mais grandes, para ajudar também a África. E nós temos para o mundo, na cidade tradicional, há dois anos, desenvolvimento do PAPÉs, e nesse caso, mais educação, ou isso, e tudo o que está acontecendo. E, por exemplo, o PAPÉs, 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 tão grande, para quem não faz ideia de agricultura, mas tentaremos a salitar-lhe. E a pegada biológica do mundo daquelas altos eras, é que o agente nos veja, isto não é também, isto não se chama agora, mas isto há mais 5, 6 anos, neste momento, não há nada, não há de se chamar. E, portanto, às vezes, o desejo produzir mais o que parece, nós fazemos em Magavel. E, portanto, nós fazemos em Magavel, que vem em Magavel, que é uma das grandes propostas de esta construção, desta pegada biológica do mundo. E, portanto, a gente vai levar no chino, todo mundo, todo mundo, não terei, não terei conseguir fazer o certo, aprendeu o mal. Portanto, a gente vai dizer que, portanto, o grande essencial sistema da produção salva, aprendeu o mal. Eu considero que, talvez, o melhor exemplo do que eu falava agora é essa integração com os meus pais, que os pais usaram, 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 que os pais usaram. E, portanto, o que eles usaram, que os pais usaram, que os pais usaram, que os pais usaram, que os pais usaram. Tem interesses muito diferentes, e nós vai ter esses que é criativas muito diferentes. Eles não precisam resolver o problema, ponto. Número 1, nem sempre é o caso. Número 2, não vai ser nos 3 meses que ele tem se lembrar de estar 13 anos. E número 3, que é mais ou menos, ele não vai custar 3 mil anos, vai custar 3 mil anos. E com tantas diferenças, não tem sido fácil. Nós temos aquacultura, seja pelo nível produtivo, seja pelo desejo de exportar para a OEGA, que exporta 98% do peixe produtivo. Portanto, exatamente por causa de exportar e porque a competição é muito grande, o produtor, a empresa da aquacultura, disseram que é preciso investir. Busca dinheiro, mas é preciso fazer. Já o produtor de bacta na OEGA, que não só vende para a OEGA, que não exporta carne. Número 2, não tem competição, porque a gente não importa o PIB, 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 o PIB. O produto de bacta é um país mais poderoso. Portanto, ele se calhar não vai tratar sobre o problema do problema da parcela. E nós vemos um bom exemplo, nós usamos o NERACINA. Não é mesmo o NERACINA, não é mesmo o NERACINA, mas é o NERACINA, mas é o NERACINA em inglês. O NERACINA, o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, o PIB. E, para o tempo, isto é interessante perceber que, se calhar, era preciso ver se, NERACINA, a gente consegue produzir, o NERACINA, mas não merece tanto antes. E, tentámos várias vezes puxar que a indústria pagasse para as pessoas. Ah, sim, vamos lá nisto, vamos lá fazer um plano de, vamos tentar produzir ao longo de 10, 15 anos. Finalmente, com a Júlia, já pagas a mesmo. E, por exemplo, há 3 meses, por exemplo, a discussão do escândalo na América, na Paris, na Lívia, que foram produzidos com índios, etc., e a produção de franque, na hora, aqui, em 2 meses, 20%. O escândalo, o governante, o governo, depois de 5 meses, a partir deste momento, é produzidos à Brasília. Ponto. E a fase de desmanalamento, quando é de 10, 15 anos, é de 10 meses. Ponto. E, de repente, lá tem, ou 4, ou 5, ou 6 milhões de reais. Como é que a gente está fazendo isto? Está, não há espera da resposta em 10 meses. Então, não há 5 anos. Agora, dizem-nos, se calhar, há 10 anos de vida. Portanto, é que o art é real. É uma diferença. O mundo da cultura e o mundo da produção do resto, vê o mundo da área de saúde. Nós temos aqui, em Europa, uma atividade forte. O Brasil, o mistério, que, claramente, a energia deste, tem mostrado que, certamente, concretamente, os outros controlem, a vigilância, a registro, etc., porque, senão, não, 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 não. Então, em países que, hoje, não quer mostrar compasco, os antibióticos, etc., tem a única maneira de ganhar um, ter um passatempo, acho que o material, nós vimos que, em novembro, há um milagre do Brasil, voltado para esse mesmo, o poder do Lado. Então, como é que se consome, como é que se consome de construir o de construção brasileiro, que é um material brasileiro, que é um material brasileiro da Neste de Reyes, é micro, inclusive da China, até Chile, até Singapore. Obrigado. Obrigado. Assim, em nossa cidade. Seja que a Vila Marça, a um tempo 0,5% de um tempo, está debaixo de controlo, e o que não temos também em Águas neste momento, os selectos de Vena, a família de De Texque, nós não vamos escolher o início da Inflênci . Cripe. Cripe-a-me. Não vamos escolher o início. É bem porque aqui nós estamos ligeiramente mais a norte da migração euro-asiáfica. A migração da Zébrica, a Brenda Rússia, o Benitez, o Balde, a casa de cima da Dinamarca, em direção da Alemanha, a Santa Cruz, o Caminho Norte, mas agora na Santa Cruz, também há uma das mãos. Obrigado, pessoal. Nós, investigadores da África, que já contemos, o projeto de pedir dinheiro assente aqui na Bragueta, para fazer o desenho da África. É difícil. Obrigada. Eu agradeço a vocês. A minha pergunta é como a gente faz, por exemplo, para os grandes aqui, os grandes viagens na cidade, por exemplo, para o Brasil, para o Brasil e para o Brasil. Nós, eu posso dizer como é que funciona há momentos com a gente, com a área de África, de aí, 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 com a área de África, até a Zéa. Neste momento, o que é consigo? Exatamente, não existem mecanismos, muito, de financiamento. Tanto alguns aqui, nós já estamos por causa da cultura, um estudador norueguês do Brasil, mas, por exemplo, são alunos que têm de ir para a Noruega, com o financiamento do Brasil. Nós temos um outro parágrafo que foi pegado ao lado, que é aquele que tem um trabalho pela Santos. Depois, tem o financiamento dos projetos. Depois, é atualmente, é um contato direto. Nós temos duas hipóteses. Alunos que têm de ir e que tenham projetos, ou que tenham projetos, que pegam as suas próprias amostras, e que têm algum financiamento para cobrir as amostras, e nós temos essas tecnologias, etc. E, obviamente, nós preparamos sempre alguns estudos, nós pagamos alguns estudos, laboratórios, etc. Mas ele traz as amostras dele, ele se vai comprar kits, inteligentes, essas coisas. A outra é que alunos querem fazer um estágio de trabalhar tópico, e nós procuramos ver se temos algum projeto em desenvolvimento para onde eles possam ser integrados. e, por exemplo, a Petrinha, a que está a chamar de setembro. A EFZ, ela foi e esteve a trabalhar num projeto que mostrou um agendamento. Aprendentei como fazer, certo? Não levava o material, deve ser um tal genial, e nas suas próprias coisas, o que levou tudo, fazia a própria. E agora, daqui a três semanas, vem o Capaz da Educação, que vai trabalhar num projeto que mostrou. A gente não mostra as norueguesas, a aprendida de genova, etc. Portanto, há estas duas modalidades. E, portanto, nós estamos a combinar. Normalmente, nós, de exemplo, agora o acordo com a EFZ, nós temos dois contactos em cada país, que está tendo uma coordenacional com o seu portal, e a Noruega ser eu. Portanto, nós recebemos um interesse, que depois encaminha para o grupo e a instituição mais própria, e, portanto, é o nosso grupo. Seja mestrado, seja doutormento, seja instituidor de árvore de ferreira, alunos de predoado, alunos de predoado, alunos que não fazem o ensino de caro e a fazer o curso. Então, é a nossa área tradicional. Nós não mudamos aulas. Mas, se eles quiserem fazer um estágio para aprender um projeto qualquer, qualquer, a aula. Ainda não, valeu? Para... Parece que o que... Parece que o interesse é mais modelado em um país, é muito mais focado em todo o sistema atual. Não, nós temos uma tradição completamente de vida saudável, é dedicado a ver comigo, a minha área é assim, nós temos feito uma boa abração, mas uma das razões clássicas não mudaram muito bem. Por causa da boca tão nós temos mantido mesmo sem convênio. Mas nós achamos que é importante com o Brasil ir para lá da vida saudável. Para nós acharmos que a cooperação é uma presta, uma produção animal, é um percentual distante. Então temos que ir tudo. Apesar de quando temos um projeto em conjunto, não há um tipo de financiamento mútuo. Temos feito, por exemplo, a construção da operação. Ou seja, eu tenho que ir lá umas amostras para falar, que eu analiso, e às vezes cobra-se ao projeto. Uma coisa mais alta. Mas, obviamente, a vida saudável ajuda a ser a coisa mais importante. Mas... É sério. Mais, mais, mais. Mas que há reforma básica. Mas, por exemplo, você também tem que ser nesse ciclo. Mais, mais, mais. 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 Mais, menos. os antigos humanos. Portanto, estamos a estudar, mas é que é um problema dos humanos. Temos presença em Bartonella, um estudo muito humano. Portanto, isso iria a partir-nos de uma nómica, que nos tem ocupado de alguns desejos da vida saudável. A distância é da pitobiana, porque nós viemos, estamos lá aprendendo antidiótipos dos humanos. Um projeto de mundo em que se aguda a vida e a salvação. Eu luto bem para nós, e eu luto bem para isso, só que o senhor é bom dizer que o patesto em mecanismo é ser a métrica de nós, que temos uma discussão de ensino, que também tem um episódio de 2020. E existe hipóteses até a nossa testa, assim que você é a curva de alteração, porque eles são mais fácil, e eu não, mas 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 não sei se da algumas pessoas até a estudar, tá discutindo. E eu também fiz nosso alunço, que a gente sabe mais ver lá, o setor do Oester por um milhão de dólares, para o fundo de Amazônia. E é um recurso que vi e a gente, mas está no mesmo acessoário. Mas ele está sendo um pés-lo bonito. Então, a gente tem uma situação de rua, essa parte de comunidades da Amazônia, a parte da sua cidade, e outras tecnologias que possuem, a gente tem um saco de proteínas. É uma situação de proteínas. É uma situação de proteínas de proteínas. Então, a gente vai sendo um animal, que foi lá na Amazônia, a proteínas de proteínas de proteínas. Mas acho que o senhor... É para mais... É para mais... Porque a gente... Não fiquei só mal. Mas não havendo, à partida, mecanismos... Por exemplo, se houvesse mecanismos bilaterais, eu diria qualquer necessidade. Não havendo mecanismos financeiros, nós focámos um bocadinho, por exemplo, em Ilhas Gerais, porque há uma tradição do laboratório da agricultura, e a Vapeste, a Vapeste tem comunidade científica, mais de menos, das PAPs todas juntas. Portanto, se é difícil, se eu comecei a levar a Peste, porque se dá uma dívida, se eu comecei a levar a Peste... Eu acho que a senhora... 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 Eu acho que a senhora...